Música Nós estamos abrindo esse bloco do nosso programa com a maior satisfação Aqui ao lado do meu amigo Marcos Teixeira, nosso PIL A Associação dos Engenheiros Arquitetos completa hoje 73 anos Celebra essa data especial com uma belíssima festa, cheia de surpresas Mais de 350 convidados e me disseram que se tivesse capacidade para 500, 600, essa coisa Que boa essa adesão, esse carinho que as pessoas têm, querendo participar, querendo estar aqui comemorando essa noite Essa integração faz parte da nossa associação A gente tem uma história grande aí Eu tenho falado que no pleito quando chega a eleição do Conselho Regional de Engenharia A gente vê a mobilização dos profissionais Você está vendo aí todas as empresas do polo petroquímico representadas, construtoras PIL, essa integração, essa proximidade que a associação tem, enriquecido com o CREA e o CONFER Foi sempre um dos objetivos da tua gestão, não é PIL? Não, na realidade é o seguinte, o profissional tem que estar atento a toda essa legislação, a todo desenvolvimento E até como minha parte profissional, eu sou gerente do CREA O profissional de engenharia, ele não é muito atento à legislação Então a gente está tentando, né? Conscientizar, de uma forma melhor Conscientizar, então, até os dados, proximidade, tempo de certidão Que hoje é uma necessidade aí, quem trabalha dentro da 8666 Quem vai participar de uma licitação Tem que estar por dentro da burocracia de um acervo técnico Que é necessário de participar Então a gente tem essa relação Toda a modernização da legislação, a gente vai participando Hoje eu estou trazendo todos aqui, já estou avisando há um tempão Que todos os profissionais que precisam ter Que querem ter um acervo de algum trabalho, algum tempo atrás Se não recolher o ART, tem até 31 de dezembro desse ano Para recolher o ART, para segurar o direito desse acervo Eu faço questão de repetir para o pessoal ter uma noção Do que está acontecendo na área tecnológica Tem um GT do Conselho Regional de Engenharia com as universidades Que o estudo posicionou o seguinte Existem 300 bilhões de dólares de investimento no país Aí nos próximos 5, 6 anos O resultado diz que cada milhão de dólares Ocupa um profissional da área tecnológica Então nós vamos necessitar de 300 mil profissionais Até 2015, 2016 As universidades formam 50 mil anos Nós vamos ter um déficit de 150 mil Então é importante que os profissionais saibam Que isso aqui é muito bom Mobilização, atualização Nós precisamos nos capacitar profissionalmente Vamos começar com esse trio aqui Daniel Proença, Cláudia Viana e nosso Adil da Oriental E os três, aliás os dois aqui com mais entusiasmo E o Adil com uma certa emoção Comentando sobre a nova aquisição Um novo associado ilustre aqui Da Associação dos Engenheiros Que aliás era a promessa da Cláudia Quando ocupava o cargo de direção social aqui da associação Como no nosso momento político Promessa cumprida Pois é, olha só E antes da eleição Semana passada o Adil consolidou a sua participação Foi uma alegria enorme mais uma vez De nós estarmos aqui com mais um associado Ilustre como Adil Promessa cumprida E a gente está muito contente de estar aqui Curtindo essa festa maravilhosa E ele também, além de ser o nosso novo associado Um dos nossos apoiadores Que legal Adil Você tem uma história aí, não é? De proximidade com o Daniel, com a Cláudia Tanto profissional Com o Daniel me parece que desde a infância De muito tempo E não poderia deixar de lado O apelo, o pedido deles Para que você pudesse participar Do quadro associativo aqui da associação Eu confesso que nesse momento Estou até muito emocionado Aqui ao lado do meu grande amigo Irmão Daniel Que eu tenho uma amizade muito grande De infância E o nosso reencontro foi muito assim Emocionante de revê-lo E a Dona Cláudia nem se fala Eu tenho um grande respeito e carinho Pela Dona Cláudia Como arquiteta, como pessoa Como ser humano E eu como engenheiro de formação Recebendo um convite Da Dona Cláudia e do Daniel Meu amigo de infância E o Dona Cláudia Para mim é uma honra Gestão após gestão A gente percebe que há aí Uma continuidade De um bom trabalho De ações que se iniciaram Em gestões anteriores E que vem sendo dado Para o segmento agora, né Cláudia? Exatamente Esse é até o motivo De eu estar aqui Aqui a gente fica Uma grande família Eu já fui diretora social E sempre coloquei A disposição da associação Quando precisasse Do meu trabalho Como arquiteta Então eu apoio A diretoria social A parte também De toda a organização Feita pelo Daniel Proença Pela coordenação dele E fiz toda a parte De decoração Que é o que eu faço Que eu conheço E posso ajudar Só para a gente concluir Sabe ter o número De associado Já de cor Para vir aqui Frequentar a associação Onde está presente Não, o número Eu não sei Mas já sei os privilégios Que eu vou passar a ter Como associado O serviço que ela oferece A Viviane Que está aqui O pássaro fora do ninho Porque a Viviane É odontóloga Ela é dentista De que área A Viviane Ortodontia Ortodontista E o Alan Que não é engenheiro Não é arquiteto Mas que tem Uma convivência Muito próxima Muito íntima Com essas categorias Bastante estreita Estou muito feliz Com isso É um prazer Muito grande Estar aqui Nessa grande associação Somos apoiadores Oficiais do evento Também A House Decor Fazendo presença Aliás a House Decor Tem se demonstrado Presente Nos principais eventos E é sempre bom Apoiar eventos Dessa magnitude Com certeza Para nós é um orgulho Bastante grande Um prazer O convite Foi de pronto Aceito pela House Decor Uma honra Bastante grande Uma festa Desse tamanho A gente não poderia Estar presente E um dos conceitos A nossa empresa Está sempre celebrando Você sabe disso É verdade E por falar de celebrando Vamos falar do celebrar E que é A campanha Que a House Decor Já lançou Já está anunciando Algumas alternativas A mais Do que havia Anunciado No início Da campanha O primeiro Segundo Era o primeiro Coloreto Que é Familiar Já é o primeiro Segundo E está todo mundo Muito empolgado Já se fala muito Nessa viagem De Abril Não é Viviane? Certamente Vocês vão estar Presente Vai ser uma diversão Muito grande Com certeza Estaremos lá Abril Espere por nós Deixa eu fazer uma Já que o Alan Está animado Aqui eu vou fazer Uma pergunta De fórum pessoal Viviane Ele é muito Você é quem faz O tratamento dele Naturalmente Sim Como ele é Que tipo de paciente Ele é Aquele medroso Medroso Ele fica suando Suando Se não sou eu Que faço nele Ele não deixa Ninguém Ele ganha Ele ganha Beijinho Eu tiro a máscara E ganha Beijinho Olha O paciente Está vivendo É só para o marido Descê-lo Olha Eu estou aqui Com o Mauro Com a Daniela Marques Com a Katia Dolabella E com o nosso Fred Martins A Katia e o Fred Que atuam juntos Nessa área de decoração Ambientação de espaços E os dois aqui Que são do Espaço Cerâmica Que estão participando Ativamente dessa festa Uma festa que acaba Criando um congraçamento Entre várias profissões Amigos Uma festa bonita Não é Mauro? Sim É uma festa muito legal Está muito bonito Muita gente Está de parabéns Daniela me fala um pouquinho Sobre os produtos Que vocês comercializam Quais são as grandes vedetes Da Espaço Cerâmica Então a gente tem Bastante marca lá Eliane Jotoco Mozarte Bastante marca É uma loja multimarca A gente tem bastante Produto legal Dá para atender bem E o fato da Daniela Estar se formando Em arquitetura Facilita Esse contato Esse trato Com o cliente E com o profissional Que vai para lá Para compor Com os objetos Nos seus projetos A gente oferece Ao cliente O projeto A gente oferece Ao cliente Uma paginação E esse contato Que a Daniela tem Ela sabendo O que o cliente quer Sabendo O que o arquiteto quer Fica muito mais fácil Da gente conversar Fala um pouquinho Sobre o trabalho de vocês Cátia Vocês que trabalham Atuam juntos Nós já nos encontramos Várias vezes Fala um pouquinho Sobre o trabalho de vocês O que vocês estão Olha Esse final de ano Está um boom Parece que é Os lançamentos A gente tem que concluir Vários trabalhos Mas se Deus quiser A equipe é sólida Graças a Deus A gente conseguiu Formar isso E vai terminar o ano Com nota 10 Com a chave na porta Sem dúvida Aliás Já era esperado Não é Fred Esse volume maior De trabalho Porque aproximadamente Dois anos atrás Muitos empreendimentos Foram lançados E a data de entrega Seria mais ou menos No meio desse ano E aí evidentemente Vocês sabiam Que tinham já Que arregaçar as mãos E trabalhar bastante Correto Para você ter uma ideia Nós já estamos Elaborando projetos Para março Do ano que vem Então também O ano que vem Vai continuar sendo Muito bom E aí muda um pouco A característica Aquela coisa De uma concentração Muito grande Nesse período De final de ano E depois Um período De entre safra Vamos dizer assim Agora vai mudar A cidade parece Que vai respirar Arquitetura Decoração O ano inteiro Antes Quando a gente conseguia Tirar férias Era janeiro Ou perto do carnaval Esse ano De 2011 Assim em particular Está prometendo Ademar Salgosa Júnior e Marcos Antônio Vozes Eles são diretores Aqui da associação Os dois tem Um currículo Extenso aí De trabalho Uma trajetória Profissional Realizada Uma trajetória Profissional de sucesso Todo esse Trabalho que Hoje é realizado Aqui na associação Ele tem a contribuição De vários profissionais Desse porte Profissionais que atuam Muito tempo Em grandes empresas E que com a sua experiência Conseguem contribuir Para direcionar melhor As ações Em cada pasta Da associação Então E recentemente Nós criamos A diretoria De meio ambiente Até pela importância Que o tema tem A nossa região Ela é uma região Muito sensível Eu acho que nessa fase Boa que nós estamos Na nossa região De muitos projetos Tanto na área portuária Como até o polo De Cubatão Com grandes investimentos O petróleo Agora Então Eu acho que São assuntos Que trazem Eventos Para nós Então Por exemplo Nós no ano passado Fizemos uma discussão Muito boa Sobre a ponte A ponte Ou o túnel E tivemos Uma associação Lotada Discutindo o assunto Temos discutido Novos projetos De terminais portuários Então Esse é o papel Da associação É discutir Com a comunidade Esses assuntos Que estão impactando Muito na nossa região Aliás Essa é Uma das principais Funções da associação Ela não tem Caráter reivindicatório Fica por conta Do CRE Lá Dos sindicatos Agora Ela tem a função Para si Pode proporcionar Aqui na região A condição De atualização De debate Discussão Dos temas Que estão mais Em voga Sim Até dentro Da diretriz Do CREA Do CONFEA Dos órgãos maiores Eu acho que Isso daí Deu Deu um diferencial Nessa gestão Do Marcos E eu acho Que é muito importante Porque concursos Workshops Existe uma participação Palestra Existe uma participação Muito boa Mas eu acho que pode melhorar Ainda mais Em termos de mercado de trabalho Aquele profissional Que está se formando Entrando no mercado de trabalho Na área da engenharia Hoje Ele encontra um mercado Mais amplo Essa questão do pré-sal Vai contribuir Para abrir novas vagas Novas oportunidades Sem dúvida nenhuma Agora Um negócio Que é muito importante É a formação Do indivíduo Tá certo E essa formação Escolar E também Dentro de uma associação Começa a abrir Esse leque E aí Associações Com classes Aqui A gente também Tem desenvolvido Alguns cursos Justamente Para atender Essa pós Essa necessidade Essa pós-graduação Vamos dizer assim Parabéns ao Pio Nosso Marcos Teixeira E a toda a diretoria Da associação Que vem realizando Um belíssimo trabalho E tem mesmo Que celebrar As datas pontuais De aniversário Da associação